Santana contou que Marta Suplicy, do PMDB, sabia do uso de Caixa 2 na campanha eleitoral à Prefeitura de São Paulo, em 2008. Na época, Marta Suplicy era afiliada ao PT. No caso de Marta, ela acompanhava de perto, passo a passo, todas as negociações financeiras. Mônica era, como o senhor sabe, quem tratava mais no dia a dia desse tipo de gestão financeira, mas eu também acompanhava em alguns momentos. Marta, vale lembrar, que era ministra de turismo nesse período do governo Lula. Quando ela foi convidar oficialmente para fazer a campanha dela, ela levou Palocci a ter a cola. Palocci era amigo dela e ela sabia da relação antiga de Palocci conosco. E ficou lembrado o seguinte, que ela disse que a responsabilidade de Palocci decorria tanto do compromisso que a cúpula do PT tinha com ela, como também uma espécie de dívida histórica que ela considerava que o Lula tinha por causa do apoio financeiro. Que ela, durante o período que ela era prefeita, ela tinha dado a campanha, a primeira campanha vitoriosa do Lula. Segundo o publicitário, ela também teria pedido que o seu então marido, Luiz Favre, fosse contratado pela empresa. E eu me lembro de ter um dado curioso, um pedido curioso que a Marta me fez, antes de começar a campanha, que nós contratássemos pela nossa empresa, pela Polis, o então marido dela, Luiz Favre, como funcionário nosso. Como funcionário nosso e nós fizemos isso. Ela disse que não se preocupasse com o custo porque seria compensado pela verba extraoficial. O Favre foi contratado pela gente por 20 mil reais nessa época, isso em 1988. 88? 2008. Verdade. 2008. Então, do 20 mil reais... Mensais. Mensais. Não emprestou algum serviço? Nenhum. Nenhum. Segundo o delator, o Caixa 2 do PT, coordenado pelo ex-ministro Antônio Palocci, serviu para pagar dívida das campanhas de Marta Suplicy, a prefeitura de São Paulo, e da hoje senadora Glaise Hoffman, do PT, a prefeitura de Curitiba, também com conhecimento dela, em 2008. Em nota, a senadora Glaise Hoffman afirmou que nunca conversou sobre pagamentos com João Santana e Mônica Moura e que eles faltaram com a verdade em seus depoimentos. A senadora Marta Suplicy disse que está indignada com o conteúdo da delação de João Santana. Segundo ela, essa é uma mentira deslavada, certamente motivada para envolver o maior número de pessoas com um único objetivo, ter o que barganhar para obter impunidade nos crimes em que são acusados. Marta afirmou que jamais participou ou teve conhecimento de negociações ilegais.